Olá! Olhem só, meninos e meninas do quinto ano, olhem a prova nessa novamente para começarmos mais uma videoaula. E aí, olha só, nós vamos saber sobre o que nós estudaremos na videoaula de agora. Vamos lá? Olha só, turma! Nossa aula agora é de matemática e ciências naturais e nós vamos estudar nesta aula sobre conhecendo os materiais utilizados para fabricar brinquedos. A gente já observou aí que diversos materiais presentes no nosso cotidiano, nas atividades que nós desempenhamos no nosso dia a dia, são produzidos a partir de uma diversidade muito grande de materiais. Materiais oferecidos pela natureza, materiais fabricados, produzidos aí nas indústrias a partir de matéria-prima natural, mas que possuem características diferentes e que essas características é justamente o que permite os diversos usos que são dados aos objetos construídos por esses materiais. Mas assim, aquilo que está à nossa volta em relação aos utensílios, a roupa que a gente veste, em relação a diversos objetos, a própria construção da casa, da escola, utiliza aí dessa diversidade de materiais. Mas a gente não poderia deixar de observar também a diversidade de materiais presentes aí em um objeto que é muito pertencente ao seu cotidiano, que são aí os brinquedos. A gente já estudou em aulas anteriores aí a importância dos brinquedos, das brincadeiras como patrimônio cultural, como algo que faz parte da história, né? A gente percebe as transformações e as mudanças desses objetos no decorrer do tempo e o quanto eles estão aí sendo influenciados e influenciando a cultura e a identidade das pessoas. Mas a gente precisa perceber também as características materiais que correspondem aí à matéria-prima utilizada na construção de diversos brinquedos que também resistem ao tempo, né? Que se modificam, que estão aí também associados às brincadeiras e àquilo que as pessoas vão vivenciando em cada época. Mas a gente percebe aí brinquedos feitos de papel, de borracha, de madeira. E aí quando a gente observa justamente os materiais que são utilizados para a construção dos brinquedos, a gente precisa perceber aí a utilidade, né? Dos grupos de materiais que existem aí na natureza. E a gente volta para o assunto que a gente já começou a estudar e que a gente vai dar continuidade agora, observando justamente como os brinquedos, né? Utilizam da diversidade dos materiais existentes. E aí para começar, a protaise agora a observação de um vídeo bem interessante para percebermos ou conhecermos um pouquinho do cotidiano de uma fábrica de brinquedos. Como é que você imagina que os brinquedos são fabricados, são produzidos? Então vamos assistir a esse vídeo, né? E perceber aí dentro da variedade tão grande de brinquedos que existem aí sendo vendidos, né? Nos mercados, nas lojas. A gente conhecer um pouquinho sobre como alguns desses brinquedos são produzidos aí em fábricas grandes ou pequenas por todo o mundo. Então vamos lá. De olho no vídeo. Chame as crianças para a sala e prepare o espírito infantil que existe dentro de você. Vamos conhecer o interior de uma fábrica de brinquedos. O lugar de onde vêm os jogos que encantam crianças e adultos a várias versões. Na região metropolitana de São Paulo, esta empresa está se preparando para o dia das crianças e o Natal. Nesta época, o número de funcionários chega a dobrar e as máquinas funcionam a todo vapor. Gustavo é gerente de produto. Ele vai nos acompanhar por este passeio e mostrar como tudo acontece. Então essa é uma das áreas mais importantes que a gente tem na empresa, porque é aqui que nós fazemos toda a impressão de embalagens e de componentes, de jogos de tabuleiro. Tabuleiros e quebra-cabeças nascem nestas impressoras. Daqui também saem baralhos, cartelas e manuais de instrução. Os componentes impressos ganham um reforço de papelão rígido e são invernizados para não desbotar. Depois da colagem, os materiais passam por um processo que nós chamamos de corte e vinco. As partes que não são aproveitadas, as cebadas, elas são tiradas. E é feito também o vinco ou o corte das partes que vão ser dobradas depois do jogo. Nesta prensa capaz de aplicar toneladas de força, um quadro bonito vira um quebra-cabeças de 5 mil peças. E estas guilhotinas menores transformam pilhas de papel em cartas de baralho e fichas. Todos os elementos do jogo serão guardados em suportes chamados de berço. Eles são feitos nesta máquina que usa o calor e o vácuo para moldar o plástico. Este daqui é um beto do jogo Quest. Então aqui é onde vai ser colocado depois dentro da caixa o baralho, os peões e fichinhas. Apesar de concorrer com a indústria de brinquedos eletrônicos, alguns jogos clássicos de tabuleiro permanecem entre os campeões de venda. Outros passaram a oferecer opções que incorporam recursos tecnológicos para a televisão e o computador. Uma mudança que nós temos feito de um tempo para cá incorporar essas novas tecnologias nos nossos jogos. Desde o ano passado nós temos jogos, que são jogos de tabuleiro e de cartas, mas que juntos tem um CD-ROM ou tem um DVD. Hoje nós temos também a opção de jogos de perguntas e respostas, onde nós temos perguntas em cartas, mas nós temos perguntas em vídeo também. Nosso passeio continua. A fabricação de bonecos começa neste forno. O vinil é derretido dentro de moldes e se transforma em partes do corpo do personagem. Lá dentro o molde fica girando, então ele vai cozinhando mesmo e na parede a massa vai se solidificando. Ele é o corpo do burro do filme do Tirek. As partes seguem então para a pintura, que é feita em estágios. Cada personagem possui uma máscara para cada cor de tinta. Depois da aplicação de uma cor, a peça segue para o próximo estágio até completar a pintura. Na área de rotomoldagem, vocês puderam observar que são, na maioria, homens mais fortes, porque é um trabalho que requer mais esforço, mais força mesmo. Já em outras áreas, como a parte de pintura ou mesmo a montagem dos produtos, eles requerem mais delicadeza, precisão, atenção. Em geral, nós temos meninas trabalhando nessas áreas. Na linha de montagem, todas as partes do brinquedo são unidas e o produto começa a ganhar forma. Alguns personagens recebem mecanismos que movimentam os braços, acendem as bochechas ou produzem sons. Na etapa final, o produto ganha embalagem, uma película protetora e é empacotado para chegar às lojas de brinquedos de todo o país. No total, são 180 milhões de brinquedos produzidos por ano em fábricas brasileiras como esta. E você, já escolheu o seu? Você encontra mais vídeos sobre gravidez e educação. Pronto. Então, assistindo ao vídeo aí, a gente percebe todo o processo de produção dos brinquedos. Quantas máquinas, pelas mãos de quantas pessoas cada brinquedo passa, obedecendo aí as etapas da sua fabricação. Mas o que a Proc é que vocês prestem bastante atenção aí nesse vídeo, que é o mais importante relacionar com o assunto da nossa aula, é a variedade dos materiais utilizados para a produção dos brinquedos. E a gente percebe que desde a embalagem, desde como guardar o brinquedo, e dependendo do brinquedo também, a gente percebe a utilização de diversos materiais. E aí existem a utilização do material como papel, como a borracha, o vinil, o plástico, e outros materiais são utilizados para a produção dos diversos brinquedos que existem aí, sendo entregues, comprados, adquiridos aí para as crianças. E aí por isso que é para trás a observação dessa imagem, para a gente observar que a variedade de material utilizado nos brinquedos que nós observamos no nosso cotidiano, ela é muito grande. Vale destacar aí a utilização em grande escala do plástico, como um dos principais materiais, quando a gente percebe aí a variedade tão grande de brinquedos que utilizam esse material. Mas aí existem também outros materiais que são utilizados para a produção dos brinquedos. E a gente percebe aí a pelúcia, que é um tipo de tecido, utiliza aí também o algodão ou a lã, mas tem também materiais utilizando aí aço, utilizando também papel e outros materiais que a gente vai observar agora na prática, onde aparecem, onde estão presentes nos diversos brinquedos existentes. E aí é importante nós lembrarmos que os materiais, eles pertencem a grupos diferentes e eles têm origens diferentes. E a gente já sabe que os materiais, eles podem ser naturais ou podem ser também artificiais. No caso dos materiais naturais, são aqueles materiais oferecidos pela natureza e utilizados da mesma forma como a natureza oferece. Os materiais artificiais, eles precisam passar aí por processos de transformação, por processos de modificação nas fábricas, nas indústrias. Utilizam matéria-prima natural, mas passam por processos de transformação. E aí os materiais naturais podem ser aí de origem mineral, podem ser de origem animal ou podem ser também de origem vegetal. E aí a variedade de materiais é muito grande e eles vão sendo agrupados, produzidos, transformados para chegarem aí aos diversos grupos de materiais que nós observamos no nosso cotidiano. E aí é muito interessante, muito importante a gente perceber justamente as características, as propriedades de cada material sendo associada à sua função, à sua utilização. E aí, para trás novamente as caixas, lembram lá? A gente guardou nas caixas aí da aula anterior objetos utilizando materiais em comum. Agora a gente vai guardar ou vai retirar dessas caixas brinquedos e vai observar também a relação desses brinquedos com determinados grupos de materiais existentes aí oferecidos pela natureza em relação à sua matéria-prima e produzidos aí nas indústrias, não é? Nas fábricas. E aí agora a gente vai observar aí brinquedos que utilizam esse material aí que a pronomeou a caixa, que é o material vidro. É comum você observar brinquedos utilizando esse material. A gente percebe que o vidro possui características específicas e é muito utilizado em diversos objetos do nosso dia a dia. Mas por ser um material aí fácil de quebrar e quando quebra, né? Pode se tornar perigoso, a gente não percebe o vidro sendo utilizado como um dos principais materiais de brinquedos. O mais comum aí a gente observar em relação ao vidro, né? A utilização desse material quando falamos de brinquedos são aí as bolinhas de gude. Aí, por exemplo, a cerâmica, né? Ou a louça, que é um tipo de material com algumas semelhanças em relação às suas características ao vidro. A gente também não percebe como um componente aí principal ou como um componente muito presente na produção dos brinquedos. Mas aí em relação ao vidro, a Pró trouxe aí a bolinha de gude, né? Que é um brinquedo muito comum, muito utilizado, que existe aí há diversos anos, né? Há muitos anos e que utiliza aí como material principal justamente esse material aí, o vidro. Então, vamos lá. Nessa outra caixa, nós temos guardados aí brinquedos que utilizam como material papel. O papel aí não é um material muito resistente, mas é um material que permite dobrar, que permite amassar. Então, aí alguns brinquedos podem ser produzidos, né? Utilizando esse material e aproveitando justamente dessas propriedades, dessas características que o papel tem. E aí a Pró traz como exemplo aí um origami, né? Que é um tipo de dobradura. Mas também o catavento, que também dobra, né? Corta e permite a formação aí desse brinquedo. E a Pró trouxe aqui também um brinquedo muito comum, muito popular, que também utiliza do papel, né? Da leveza e também da característica de poder dobrar, de poder se moldar, que é a pipa. Mas aí existem outros materiais utilizados para a produção do brinquedo. E nessa caixa aqui, nós temos aí o metal. E aí a Pró traz aqui, esse outro, esse brinquedo, né? Muito comum, há uns anos atrás aí, foi febre, muitas crianças queriam. Depois sumir um pouco e a gente já observa ele aparecendo novamente, que é o spinner, né? Um brinquedo que gira. Aparece no metal, mas aparece também utilizando o plástico. Mas aí a gente também observa aí o metal aparecendo nos carrinhos, né? Em alguns tipos de carrinhos. Também na bicicleta. Aqui não é só um brinquedo, mas também é entendido como um brinquedo também, né? Um objeto aí que também pode ser utilizado para a diversão, para o lazer. Além de outros brinquedos que também podem utilizar aí o metal. Você lembra aí de algum? Mas aí o metal pode aparecer, por exemplo, além da bicicleta, né? Do spinner, do carrinho, pode aparecer aí uma patinete. Pode aparecer também sendo utilizado na fiação, na condução de energia, aí para os brinquedos que tocam, né? Que emitem som, que acendem luzes. Então o metal vai estar lá também dentro dos fios, né? Que fazem a parte da corrente elétrica, que vão levar a energia para que as luzes acendam, para que o som funcione. Então o metal pode aparecer tanto na constituição geral do material, como o material principal, na constituição geral do brinquedo, mas também em detalhes, né? Em funções que o brinquedo possa ter. E a Pro traz aqui outra caixa de brinquedos. E agora é a caixa dos plásticos, dos brinquedos de plástico. E aí a gente percebe a variedade enorme desse material como fonte principal, né? Como material principal para a produção dos brinquedos. A Pro trouxe aqui alguns exemplos. Então a gente vê os bloquinhos de montar, que vão aí adquirir os formatos, né? Daquilo que se montar, que se juntar. Os carrinhos também, né? Uma variedade muito grande de tamanho, de cores, de formatos. E isso é uma característica, uma propriedade que o plástico tem. E que justamente por isso ele é tão utilizado nos diversos objetos e também nos brinquedos. E aí a Pro trouxe também a boneca, né? Uma boneca aí que utiliza também o plástico como principal material. Mas a gente percebe que o plástico ele é utilizado, né? Em muitas outras situações. A gente viu lá na fabricação o plástico sendo utilizado, por exemplo, para as embalagens, né? Dos brinquedos também. Nessa caixa de brinquedo aqui, que estão os brinquedos que utilizam a borracha, né? Ou o látex. E a Pro traz, como exemplo, as bonecas também. Um representante aí de brinquedo que utilizam, né? Em grande escala, esse material. Principalmente na constituição da cabeça, né? Das bonecas, mas também no corpo. A borracha também possui propriedades de se adaptar a diversos formatos, né? De ser maleável, de ser macio. Então, tem propriedades aí muito interessantes para a produção de alguns tipos de brinquedos. Aí tem também as bolas, que podem utilizar aí as borrachas. E a Pro trouxe esse outro bichinho aí de pular, né? É onde a criança monta ali no cavalinho e pula também. Que também utiliza aí a borracha como material principal. Aparecem outros brinquedos? Sim, aparecem outros também. A gente também percebe a utilização da borracha em uma grande escala, em uma grande quantidade de brinquedos. E ainda temos outra caixa. Essa caixa aqui é a caixa do tecido, né? Que também é um material produzido a partir aí do algodão, a partir da lã, né? Que são matérias-primas naturais, mas que podem ser utilizados na produção aí de bonecas, de bichos de pelúcia também. E aí a gente percebe a evolução das bonecas, né? Que as primeiras eram justamente construídas, fabricadas, utilizando o tecido. E aí, com o passar do tempo, outros materiais foram sendo utilizados, né? Para a produção desse brinquedo tão antigo. Mas o tecido também é utilizado. Ou para a produção do brinquedo de uma forma completa, ou então para os acessórios, né? Para aquilo que vai confundo determinados brinquedos. Por exemplo, a boneca feita aí de borracha, mas ela tem ali a roupinha feita de tecido. E ainda tem outra caixa de brinquedos aqui, olhem só. Essa caixa aqui é a caixa dos brinquedos de madeira. E aí, como exemplo, atrás do peão, né? E além do peão, carrinho de madeira. A gente observa aí que a madeira, ela já foi mais utilizada na produção de brinquedos, né? Hoje em dia, até pela preferência das crianças, né? Preferem aí brinquedos mais tecnológicos, com luzes, que andam sozinhas, com controle remoto. E aí, talvez, esses brinquedos que utilizam um formato mais artesanal, muitos deles não produzidos aí em máquinas, né? Mas produzidos manualmente, acabam perdendo espaço, né? Perdendo, talvez, a valorização em relação a esses brinquedos tecnológicos. Mas é bem importante nós lembrarmos que esses brinquedos ainda existem, também são importantes aí dentro da história que eles representam. E aí, os brinquedos de madeira, a Pró trouxe aí, como exemplo, o peão, o carrinho, e aí também esse cavalinho, né? Que já é utilizado. Além da madeira ser utilizada aí também em outros brinquedos que estão aí no cotidiano das crianças. E aí, quando a Pró fala em brinquedos, e a gente observa aí a variedade tão grande de materiais que podem ser utilizados utilizados para a produção desses objetos, é muito importante lembrarmos aí do processo de segurança que os brinquedos devem oferecer para as crianças que estão ali fazendo uso deles. Então, é por isso que a Pró colocou aí, ó. Atenção! Os brinquedos precisam oferecer segurança. E aí, a questão de segurança merece, não é? Toda atenção. Porque todo brinquedo, ele deve possuir o selo do Inmetro, que é o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Eu não sei se vocês já perceberam, mas nas embalagens dos brinquedos costumam aparecer esse selo aí que a Pró colocou, não é? É o selo de segurança do Inmetro. Se o brinquedo não apresenta esse selo, então isso significa que o brinquedo não passou por uma avaliação desse instituto. Então, ele não possui ali a segurança necessária para que esse brinquedo ele possa ser utilizado. Além de observar várias características dos brinquedos, o Inmetro também, ele consegue aí associar a idade adequada para brincar com cada tipo de brinquedo. Então, aí podem aparecer também, além desse selo de segurança, a idade indicativa de brincar, né? Nesse caso, esse símbolo aí que a Pró colocou é um brinquedo indicado aí para crianças com mais de 3 anos, né? A partir dos 4 anos, porque a gente percebe aqui, ó, entre 0 e 3, o brinquedo que apresentar esse selo, ele está proibido. E esse númerozinho aqui, ele vai variar justamente para relacionar a idade adequada para brincar com aquele objeto. Então, quem faz toda essa avaliação diante da segurança, né? Diante dos objetos, diante daquilo que o brinquedo vai oferecer para as crianças é justamente o Inmetro. Então, quando você ganhar o brinquedo ou for adquirir um brinquedo, é importante observar as questões de segurança sendo seguidos aí para que o brinquedo, que é algo para ser utilizado para a diversão, né? Para o entretenimento, não possa causar aí acidentes e provocar aí problemas graves, né? De saúde nas crianças que estão ali utilizando. E aí a gente vai observar os brinquedos no nosso cotidiano. Lembra que a gente observou que vários objetos possuem aí, além da utilização de materiais diferentes, também formatos diferentes? E a gente já percebeu que entre esses formatos, né? Entre essas formas diferentes dos objetos, nós podemos classificar aí como objetos bidimensionais ou tridimensionais. E aí entre os diversos objetos e essas diversas formas que eles podem aparecer, a gente também precisa observar os brinquedos. E aí há para trás desse brinquedo aí o cubo mágico, né? O cubo aí que é utilizado aí para brincar, para as crianças brincarem, se divertirem, que propõe um desafio de conseguir colocar cada face, né? De uma cor só. Então existem aí algumas pessoas que fazem campeonato, que se tornam especialistas, né? E conseguem moldar aí, colocar tudo de uma cor só num tempo rápido. Outras não. Eu mesma teria dificuldade. Não sei se você já brincou, mas quando a gente associa aí a forma, né? Há o formato espacial, a figura tridimensional, a gente já lembra aí do cubo. E aí a gente percebe que o cubo mágico, que recebe aí até o mesmo nome, possui aí o mesmo formato da figura tridimensional, que é o cubo. Mas aí a gente pode perceber também as figuras tridimensionais aparecendo em outros brinquedos. A Pró trouxe aí esse carrinho, né? E a gente já associa esse carrinho a outra figura tridimensional, que é o paralelepípedo. E aí a gente percebe aí, né? Em relação ao formato do brinquedo, a sua relação com a figura espacial paralelepípedo. Outro brinquedo que a Pró trouxe aí é essa cabaninha. Em qual figura tridimensional você aí faria relação, né? Observaria em relação ao seu formato? A gente percebe aí a pirâmide de base quadrada. A gente consegue observar a base quadrada, né? E também as outras faces aí formadas por triângulos. Olha esse outro brinquedo aí, que também vai servir para fazer sequências, né? Operações matemáticas. E qual é o formato desse brinquedo? Olha só, o formato de um cilindro. E aí esse aqui que é muito comum, não é? Muito utilizado aí por meninos e meninas em diversas brincadeiras, que é a bola de futebol. E que quando a gente pensa aí na figura tridimensional correspondente, a gente já observa logo aí que é a esfera. Pois é. Mas além de observar os formatos, né? As formas tridimensionais presentes aí nos formatos dos brinquedos, a gente também pode aprender com os brinquedos. E aí a própria pergunta, você já brincou de dominó? Olha só. Acredita-se aí que o dominó, ele tenha surgido na China, inventado por um soldado chamado Hang-min, que teria vivido de 243 a 181 anos antes de Cristo. Atualmente, o dominó é jogado em quase todos os países do mundo, mas ele é mais popular na América Latina. Então, o dominó aí é um brinquedo, né? Que surgiu há muitos anos atrás e que é muito popular inclusive aqui, né? Na nossa realidade, no nosso cotidiano. E aí, observando a forma geométrica do dominó, a gente pode associar a uma figura tridimensional que é o paralelepípedo, né? Pensando aí nesse formato que a cada pedra do dominó, cada peça do dominó tem. E aí a gente já conta aí a existência de seis faces, doze arestas e também oito vértices. Então, lembrado aí o que é cada elemento, né? Faces correspondem aí a cada figura plana que é utilizada para formar a figura espacial. As arestas é justamente o encontro de cada face e os vértices é os encontros, os pontos de encontros de cada das arestas, né? Então, quando as arestas se encontram formam uma pontinha, um cantinho que é chamado de vértice. mas aí quando observamos cada peça do dominó, também podemos perceber valores numa sequência. E aí a pró retorna agora para um outro assunto que nós também já estudamos, que é o assunto sobre sequência numérica. Você lembra aí o que é uma sequência? Sequência numérica é uma sucessão finita ou infinita de números obedecendo uma determinada ordem definida antecipadamente. Então, os números, os pontinhos que aparecem no dominó também podem representar uma sequência numérica. E aí a gente já percebeu que as sequências seguem um padrão. Sequência numérica não corresponde a números apresentados de forma desorganizada. E esse padrão é chamado de padrão numérico. Ele segue aí uma regularidade, que pode estar contando de um em um, de dois em dois, e diversos padrões que já são pré-estabelecidos para organizar esses números. E aí as sequências numéricas elas podem ser em ordem crescente ou em ordem decrescente. Na ordem crescente as sequências começam de um número representando um valor menor para um valor maior. nas sequências de ordem decrescente é o contrário. A sequência se inicia com um número de maior valor e passa para um número de menor valor. E agora tem o desafio. Olhem só. Observe uma sequência de peças de dominó. E aí tem a pergunta quais as peças que estão faltando? Olhem só. Aí nós temos dominóis organizados numa filinha e que estão obedecendo uma sequência. A gente precisa descobrir aí qual padrão essa sequência está obedecendo. O que a gente precisa observar? Perceba aí que quando a peça anda para a direita o número de cima diminui e o de baixo aumenta. Vamos observar isso? Olha só o que acontece na parte de cima. 6, 5, 4. A gente percebe aqui uma ordem decrescente. Já na parte de baixo tem 1, 2, 3. A gente já percebe uma ordem crescente, né? Do menor para o maior. Quais seriam aqui os números, né? Ou as bolinhas, a quantidade de bolinhas representando valores que devem aparecer nessas pedras que estão em branco? Se a gente observar aqui o padrão numérico a gente já vai entender, né? E nas próximas peças do dominó precisam aparecer aí o número 3 e depois o 4 e na próxima peça o número 2 e o 5. Porque aqui está em ordem decrescente e aqui está em ordem crescente. Então, ó 6, 5, 4, 3, 2. E na parte de baixo 1, 2, 3, 4, 5. Então, como resposta nós temos aí que a peça é 3 e 4 e a outra peça é 2 e 5. Pronto. Aí, observando as formas geométricas, né? Tridimensionais nos brinquedos e também percebendo as sequências numéricas que podem existir no dominó ou em um outro brinquedo também. Agora é com você, né? Observando as características e a importância desses conteúdos, você agora vai dar continuidade com a atividade que a sua própria professor preparou. Certo? Então, a gente se encontra num próximo momento. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.